Cancro e ferre afeta-lheu-ba-ema com idade reprodutiva, a hu-hu-si idade-sanulu-resin-hat, o idade-hat-nulu. Dr. Siruzia Zeralo, Hospital Nacional Guido Valadares, Raimundo dos Santos Ateten, da da unha Serviço Unidade Oncologia Sidao que estabelece e a Timor-Leste, ma becocona fatem a tu levanta-ba-entidades relevantes que debele realiza-me-hine e a futuro. Raimundo, a tua assunto, né, ba jornalista-sira, a foen participa-seminar o Cancro Mamá e a residencia xanana-ridin-rum lesideri dili quinta semana, né. Serviço Unidade Oncologia ma a Sidao que estabelece o dia que é a Rai, e o Itacoco não levanta-ba-a-entidade relevante o dia que é a Tubele realiza-me-hine e-hine. O? Serviço Oncologia não é o Involver o Inseite investiga, e a investigação, e a Boutu, e a Baleu Lenodeig, a Baleu precisa a biopsia, a Baleu, a Baleu, a Baleu precisa a Cua, A biopsia vai precisar de um tumor que se envolve, porque a gente tem uma histopatologia, e depois a gente tem uma filha, e depois antes de operar, se o tumor tem um câncer, então precisa fazer a hemorquemoterapia, então a gente tem uma neuroadjuva com a quemoterapia, e depois a gente tem uma filha, e depois a gente tem uma operação, a gente tem uma filha, e a gente tem uma terapia, mas a gente tem uma entidade relevante, a gente tem um esforço, e estabelece a unidade de cancro, e a gente tem uma oncologia, e a gente tem uma raiva. Da da unidade médica, e a gente tem um atendimento para cancro, e a gente tem um médico que tem um cubano, e a gente tem uma polícia, porque o governo cruda, e a gente tem um câncer, e a gente tem um campo de cancro também, e também né, e a gente tem umומר de cancro, e a gente tem um müsstuanco muito desculpa, e tem uma busca.